Beats by Malice As cara elas adoram a soça, viciadas amando minha coca Olha meu dente relustor e rota, não quer que eu entre então fecha a porta Sei que tem medo mas isso não importa É que na verdade a casa é nossa, camisa de time com peito pra fora Eu domino essa onda, sou a RJ, meus cupi xixi são nossa tropa Furamo teu áudio, tava de meioto, tinha uma malota de nota E uns pacote com muita droga, mas é da para então jogo fora Ligo pro Cosco, não esquei mais prova, vai na Nissan e compra uns e rosa Põe essa merda no alto, só pra fazer drift Acelera esse turbo, frita o pneu do Z Põe essa merda no alto, só pra fazer drift Acelera esse turbo, frita o pneu do Z Quem foi que falou que a boca é tua, não é malandro, não é da rua Olha pra essas armas, eu tenho duas, tem silenciador, não faz barulho Brinco de Deus e tem o da pura, eles falaram, eles são puta Olha tua gata, ouviu som nua e minha baby é o teu sonho Só que ela nunca vai ser sua, enquanto a tua rebola a bunda Eu nem quero essa vagabunda, eu nem quero essa vagabunda Ei, oh shit, water Quem foi que falou que a boca é tua, não é malandro, não é da rua Olha pra essas armas, eu tenho duas, tem silenciador, não faz barulho Brinco de Deus e tem o da pura, eles falaram, eles são puta Olha tua gata, ouviu som nua e minha baby é o teu sonho Só que ela nunca vai ser sua, enquanto a tua rebola a bunda Eu nem quero essa vagabunda, eu nem quero essa vagabunda Ei, oh shit, water Põe essa mag no alto, só pra fazer drift Que xis qua Acelera esse turbo, frita o pneu do Z Uh, uh Põe essa mag no alto, só pra fazer drift Que xis qua Acelera esse turbo, frita o pneu do Z Uh, uh As caderas adoram a soça, viciadas, amando minha coca Olha meu dente reluz toda a derrota, não quer que eu entre, então fecha a porta Sei que tem medo, mas isso não importa É que na verdade a casa é nossa, camisa de time com o peito pra fora Eu domino essa onda, eu sou eu e o jota Meus cupi xixi só nota tropa Furamo teu áudio, tava de meioto Tinha uma malota de nota E uns pacote com muita droga Mas é da para, então jogo fora, ligo pro costa Na esquema as prova, vai na Nissan e compra uns e rosa Põe essa merda no alto, só pra fazer drift Que xis qua Acelera esse turbo, frita o pneu do Z Uh, uh Põe essa merda no alto, só pra fazer drift Que xis qua Acelera esse turbo, frita o pneu do Z Uh, uh Yeah Yeah E aí